Vai machando o covarão, vai machando o covarão Ele está aqui, ele está aqui, ele vai te ajudar Levante as mãos, ele vai te curar Ele é o Deus, ele vai te ajudar Ele é, ele é poderoso na batalha Ele está aqui, ele vai te ajudar Levante a mão e não luta, deixa ele te usar Receba a bênção e dê glória Sinta seu toque agora Sinta seu toque agora Sinta seu toque agora Levante as mãos e receba a vitória Vem, 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 adeus Vem, vem, adeus, ele vai te ajudar Toda maldição ele vai arrancar Não tem rezadeira pra impedir Quando Deus tá na frente, ele tem que sair Alguém disse que o teu casamento ia acabar Que a tua vida ia ser destruída Que a tua família ia ser destruída Mas já foi dito aqui neste lugar e eu repito A última palavra é a de Deus na tua vida O teu casamento não vai acabar Pisa na farofa, chute-se a guidar Pois não tem orixá E nem emanjar Levante a mão pra declarar sim A minha família é de Jeová E a minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Eu quero ouvir essa igreja, essa igreja, vai A minha família Tá baixo demais Cante mais alto A minha família Levante a tua mão para profetizar A minha família é de Jeová Labanará, vachundará pra façuir E o teu marido da cachaça ele vai tirar E o teu filho lá das drogas ele vai libertar Levante a tua mão pra receber maná Pois nessa caminhada tu não vai parar Receba aí, receba aí Receba aí, receba aí Receba aí, receba aí E a minha família é de Jeová Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Pula, roda e sapateia no poder Agora eu quero ver o que você vai fazer Pula, roda e sapateia no poder Pula, roda e sapateia no poder Eu quero ver A obra de igreja ele vai desfazer Levante a tua mão pra receber poder E abra tua boca pra glorificar O quarto homem da fornalha que está nesse lugar Adore, adore, adore a Jeová Adore, adore a Jeová Adore, adore a Jeová Está cheio de glória aqui nesse lugar Receba, receba Receba a cura, receba a vitória Levante a tua mão, abre a tua boca e devore Receba, 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 receba Viva, 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 viva Vejo uma chave muito grande de Deus Sendo entregue nas tuas mãos Essa chave não se consegue carregar Só com uma mão E Deus manda te dizer Estou eu entregando A chave de uma cidade Nas tuas mãos Que não é a tua Mas deplandarás Subricandarás Onde eu te fiz promessa Que uma obra seria grande Naquele manto e devas Estou eu abrindo a porta Ramandará vassúria Já ordenei na câmara Alguém deplandarás É o teu respeito